E aí melhores, tudo joia com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Edu e hoje eu venho mostrar para vocês um resumo da BGS 2018. Para quem não conhece o que é a BGS, eu vou dar aqui uma breve explicação, que é uma feira de games que acontece anualmente aqui em São Paulo, tá? Onde conta com empresas desenvolvedoras de games, com empresas que vendem games, consoles, jogos, tudo relacionado a videogames, tá? E também de informática, tá? Porque também tem os jogos para computador, é claro. Onde você pode jogar os videogames, você pode jogar os lançamentos, você pode também estar fazendo a compra dessas coisas, tá? Eu ganhei o ingresso para ir na quinta-feira, eu pude ir, né? Que no caso foi ontem. E hoje eu venho trazer para vocês aqui um pouquinho do resumo, né? Eu fiquei muito tempo lá jogando nos fliperamas, dando voltas, comendo. Quem se lembra aí do ano passado, o stand da Xbox, ela veio arrebentando, foi o melhor stand. Mas esse ano, a Sony resolveu dar uma melhorada e também deu uma cutucada ali na Xbox, eu senti isso. Pois, ao lado, que tinha sua concorrente Xbox, ela colocou logo uns painéis dos seus jogos exclusivos, né? Os seus lançamentos que tiveram recentemente. Então, eu acho que isso daí foi uma cutucada da Sony para a Microsoft. Nos stands onde estavam falando do Resident Evil 2, tá? Que é um remasterizado aí do Resident Evil 2 para o PS4, eles estavam lotados, abarrotados de gente, né? Eu fiquei feliz, pois o reconhecimento de um game retrô muito bom que está voltando, né? Agora eu estou no stand aqui, onde simula o zumbi do Resident Evil e o carro de polícia. A gente vai levar. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto E se você quiser encontrar o Sedum na BGS é só ir na parte de fliperamas, tá gente? Toda BGS eu tô sempre ali na parte de fliperamas, tirando um contra, relembrando aquela época dos fliperamas, dos fliperamas de bar, dos fliperamas de boteco. É muito da hora, muito legal. Inclusive tinha até um rapaz lá da TV Globo que tava filmando. O cara veio filmar logo a partida que eu perdi, né? Anteriormente eu tava jogando em uma outra máquina que o layout dos botões estavam originais, né? Eles eram assim, tá? Era original, uma SNK original. E eu tirei 17 fichas seguidas, tá? Mas nesse outro fliperama aí que o layout tava todo bagunçado, era mão forte aqui, mão fraca lá, não sei aonde. Tava tudo zoado. Eu perdi e o cara filmou logo isso daí. Agora a parte que eu ganhei lá a Globo não mostra, né? Mas fazer o quê? Então pessoal, esse daí foi o meu resumo breve da BGS desse ano. Foi legal, eu pude me divertir bastante lá. Tirei bastante foto. Eu quis me divertir mais do que fazer vídeos, tá gente? Por isso que esse ano aqui o vídeo saiu um pouco mais resumido. Com relação ao vídeo da BGS anterior que eu fiz uma live lá, acabei entrevistando algumas cosplays e tudo mais. Foi engraçado pra caramba. Se você não assistiu esse vídeo, ele vai tá aí no final do vídeo como sugestão pra você assistir, beleza? Então, fiquem todos com Deus. Obrigado por terem assistido até aqui. Deixem aí o seu like pra fortalecer o canal. E a gente se vê nos próximos vídeos. Falou galera! Tchau! 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 Tchau!